Olá meus amores, aqui é a Vanusa Santos do canal Receitas Fratas da Vanusa e hoje eu venho trazendo mais uma delícia, um pão caseiro feito com fruta a pão ele é fácil de fazer, ideal para aquele cafezinho da tarde, da manhã ou lanchinho é tudo de bom, eu espero muito que gostem, se gostaram deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu vim trazendo um pão com massa de fruta a pão, ou seja, vai fruta a pão na massa depois de cozida, eu tirei essa quantidade aqui, gente eu estou sem balança então eu vou, aqui tem três pedaços de fruta a pão cozida, um pouquinho de sal assim que eu cozinhei, já tirei da água para não ficar muito cheia de água aqui eu vou usar uma colher de sopa de fermento, fermento para pão um ovo, três colheres de sopa de açúcar uma xícara de leite, eu uso xícara de 240 ml uma colherzinha rasa de sal e vou usar duas colheres de sopa de azeite, pode ser qualquer gordura da preferência e vamos usar entre quatro a cinco xícaras de farinha de trigo vamos amassar fruta a pão vou fazer isso aqui e já volto olha só, para quem não conhece, fruta a pão olha que linda e ela é excelente para o café da manhã e dá para fazer várias receitas a gente usa ela de vez, ela mole demais, não é boa que ela fica muito adocicada pronto, aqui depois de bem amassada, eu vou medir aqui duas xícaras assim, olha gente vou colocar aqui no mesmo carro que estava ela exatamente duas xícaras bem cheia, olha só pronto, aqui vamos colocar um ovo gente, é uma receita muito boa, vale a pena fazer, ela fica maravilhosa vou colocar aqui já o açúcar misturadinho aqui com o ovo vou colocar o azeite gente, acho que eu falei no início duas colheres são três colheres de azeite pode ser manteiga também, margarina banha, banha também dá muito sabor vou misturadinho aqui, eu venho com o leite o leite é temperatura de mamadeira de bebê só morninho, assim, bem de leve para não matar o fermento agora eu vou colocar o fermento lembrando meus amores que vai ficar tudo certinho na descrição do vídeo aqui eu já vou colocar a nossa fruta a pão esse colher rápido, não tem muita sova vai ser bem rapidinho, vocês vão ver que maravilha agora aqui eu já vou acrescentar o sal e a farinha de trigo aos poucos vou colocar até as xícaras, como eu estou sem balança para ver quanto eu vou usar colocando e misturando pronto, aqui eu vou colocar um pouco de farinha de trigo agora vamos sovar um pouco aqui para misturar muito bem pronto, aqui eu lavei as mãos para não dar a impressão que está às vezes a massa está boa e a mão está suja fica pegando então eu vou colocar só esse fofinho aqui para o trigo ainda está um pouco mole muito pouco ela não é uma massa que fica dura demais não aqui a gente vai misturar e já vou fazer os tonzinhos olha que linda massa vem seca vem pegando na mão agora vamos cortar como eu estou sem balança eu vou fazer os tamanhos no olhômetro mesmo meus amores desde já se vocês estiverem gostando do vídeo deixe o like compartilhem me sigam nas redes sociais tiktok, facebook, instagram e deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos a gente vai usar uma forma com um pouquinho de óleo pode ser margarina também só isso mesmo agora vamos abrir aqui para ficar bem bonitinho e vou lear aqui um pouco olha só um pouquinho de espaço que ele vai crescer isso aqui é bom que é rápido não precisa de muitas horas para estar crescendo vai ser só a fermentação e é tudo de boa com aquele cafezinho hum, que delícia deixa eu falar aqui eu usei a farinha de trigo falei no início de 4 a 5 xícaras porque isso depende muito da umidade da nossa batata no caso aqui foi a fruta pão então por isso aqui eu usei 4 xícaras certinho a massa ficou ótima como vocês estão vendo aí nem está pegando na mesa e finalizar aqui vou deixar descansando aqui até dobrar de volume aqui está muito quente com certeza uns 15 a 20 minutos se precisar depende de cada lugar e fica um pouco mais aí nesse intervalo quando tiver já uns 10 minutos aqui eu já vou colocar o forno para pré-aquecer olha só nossos pães que lindos eu vou deixar aqui como eu falei mais ou menos uns 15 a 20 minutos deixei aqui por 25 minutos olha só gente que lindo e agora vamos usar uma gema com uma colher de sopa de leite vamos passar nos pães para eles ficarem bem lindos esses aqui eu vou colocar um pouco de orégano que é opcional e esses outros eu vou colocar semente de gergelim vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus mais ou menos uns 25 a 30 minutos ou até eles ficarem levemente dourados já já eu volto olha só o nosso pão de massa de fruta a pão ficou pronto assado em 35 minutos esse aqui como estava em uma forma menor ele assou em 20 minutos ficou até mais douradinho agora aguardar essa delícia esfriar olha só gente que fofura vocês virem com pouca sova olha só que maravilha tomar um cafezinho fazer um sanduíche é tudo de bom acabei de tirar do forno está super quente meu abraço especial de hoje vai para Maria Quiteria de Itaperuna Rio de Janeiro Mari Rosa de Porto Velho Rondônia Moacir Cardoso de Urupês São Paulo meu muito obrigado meus amores que Deus abençoe grandemente a vida de cada um gratidão sempre por vocês estarem interagindo meus amores finalizado o nosso pão de fruta a pão gente ele ficou maravilhoso vocês viram aí bem fácil de fazer aquele pãozinho aí com um cafezinho para o dia a dia é tudo de bom passar aqui uma manteiguinha e agora meus amores é só se deliciar com um cafezinho que é tudo de bom olha só meus amores que delícia humm cafezinho vocês podem estar fazendo ele recheado também fica maravilhoso delícia meus amores o nosso pão que vai fruta a pão na massa é simplesmente maravilhoso sabe aquele pãozinho bem caseirinho bem gostoso bem saboroso com aquele cafezinho é esse pão então não percam meus amores a oportunidade quem tiver aí a fruta a pão faça esse pão e depois volte aí nos comentários se puder e deixe o que acharam porque é simplesmente delicioso e fácil de fazer tem aí a fruta a pão tomou o cafezinho sobrou já faz essa delícia e nada de desperdício então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maravilha que façam meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo